Vamos lá, gravando normal, já que eu não consigo subir pro YouTube, tá? Ah, não sei, não sei, deu uma merda, eu tive que fazer um cursinho de vídeo, depois de responder uma questão em provinha, não passava na provinha, não desbloqueava, puta sacanagem esse YouTube, cara. Isso aí foi denúncia, só pode ser, porque uma janelinha de um centímetro no canto, tá mostrando na minha televisão o jogo do Brasil, isso aí é passível de bloqueio aonde? Agora não sei se é bloqueio, sei que eu não tô conseguindo transmitir pro YouTube, mas vamos lá, segue o baile. Índice futuro abrindo com alta, tá? Indo contra aí o mercado global, Ásia, Europa e os futuros americanos todos em queda, tá? Não sei se isso tem a ver com ter saído de pauta aí a liberdade do molusculo. Molusco? Molusculo? Ixi, tô travando aqui na língua, é molusco, molusculo? Bom, vocês entenderam, do... Molusco? Pronto, o Paulo me ajuda aqui, molusco. É molusco mesmo, parece que tá faltando alguma letra. Acho que isso deu uma aliviada aí agora, né, deu uma empolgada. Ou não sei se tem a ver também aí com a queda do DI do dólar por conta do anúncio do leilão de linha, tá? Do Bacen pra hoje, tá? 3 bilhões de dólares, se eu não me engano. Tá? E é dinheiro injetado na veia mesmo, não é swap, não. É... Então isso tá puxando, tá puxando o índice agora, tá? Vamos dar uma olhadinha lá fora, o que tá rolando? Só falta tomar mais um stop aqui no Bitcoin. Stop não, mas errar uma análise, porque... Eu não acertei nenhuma nessa consolidação, tá? Depois que eu atingi o meu alvo, depois de ter acertado as análises aí de dezembro pra cá, inclusive a última, que era de março, que fujo o alvo a 6.200, aqui dentro não acertei uma sequer. Quando dava a compra, caía, voltava e vice-versa. E aí eu vi esse estudo aí que publiquei ontem, dessa bandeira de baixa, tá com alvo... 5.350. Aparentemente ele voltou pra testar a média, testar aqui o retângulo, mas tá subindo, fazendo um pivôzinho de alta. Bom, independente se esse alvo vai ser atingido ou não, se essa análise vai se concretizar ou não, o que tá mostrando aqui nessa região do Bitcoin, é essa dificuldade dele realmente pegar uma tendência ou pra cima ou pra baixo. Eu acho que isso mostra aqui uma região de uma briga violenta, tá? Uma briga muito forte nessa faixa dos 6.000, tá? Uma briga muito pesada, que é por volta daquele fundão de fevereiro, tá? Então, essa briga aqui violenta, pode ser um fundo triplo, tá? Uma região de fundo super importante, uma mega briga. Isso pode definir aí o futuro de curto prazo do Bitcoin, se vai subir forte ou se vai cair mais forte ainda. Temos aqui um triângulo descendente, não tem nem como projetar ele em escala aritmética pra baixo, é uma queda de 15.000 dólares pra baixo, não tem como fazer isso aqui dos 6.000 dólares. Tá? Mas eu lembro que se eu projetasse um pivô de baixa com fibo, quer ver? Deixa eu ver. Isso podia dar alvos lá na casa dos mil e pouco. Vamos lá. Ó. Eu tô descendo, ó. Nossa. É abaixo dos mil, ó. Se eu pegar 161.8 desse pivô de baixo aqui, lá de... de início de 2008, o alvo é 1.155. Não tô nem pegando o pivô desse ponto aqui, não. Se eu pegar desse ponto aqui, não, não vai. 100 dólares de novo? Não vai, não. Você vai puxando, né? Não tem nem mais onde puxar. Não, não vou nem comentar isso, que a galera vai me crucificar. E como agora, essas últimas... Essas últimas duas semanas eu não acertei num estudo, né? Tô sem moral agora com... Com esse povo, principalmente se for estudo pra baixo. Mas é isso. Mas vamos lá. Caiu aqui no Bitcoin por acaso. Eu queria mostrar o SP. SP. SP 60 minutos de vidiário. Não, vamos deixar nos 60 minutos agora. Eu peguei o à vista, tá? Estamos aí dando uma... Recuperar... Tô achando que tá com delay isso aqui. Deixa eu dar um refresh. Não, tá atualizando aqui do lado. 0.44. Ó, o índice futuro subiu forte depois daquela barra elefante. Deixa eu ver aqui. Nossa, você recuperou bem. Chegou a cair bem mais, hein? Chegou a cair bem mais ao longo da madrugada o S&P, tá? Perdeu esse trangulozinho de sexta-feira. Batendo o olho aqui, dá pra ver que foi lá no alvo. E agora veio derivando e tenta subir, se afastar dessa deriva e armar um pivô de alta aqui. Tá? Vamos lá. Gráfico diário. Deixa eu dar uma olhada no diário do S&P. Diário do S&P deixou um harami aqui em cima da média de 20, tá? Um sidekend aqui na média de 20. Estamos aí com dois cenários possíveis. Um triângulo que ainda tá devendo buscar o alvo, mas que se segurou aqui nos 2.800, aí ligou um alerta de talvez ele não vá nesse alvo e que talvez o que prevaleça é essa possível bandeirona de baixa, tá? Bandeirona de baixa que fica muito mais evidente no Dow Jones Industrial, tá? que deixou o mesmo harami aqui na LTA bem perto da média de 200, que é o que a gente pode chamar também de uma LTA dinâmica, tá? E que se perdeu o Dow Jones sairia, então, da sua tendência de alta. Várias bolsas lá fora estão saindo da sua tendência, saíram da sua tendência de alta e entraram em bear market, tá? Vamos dar uma olhadinha na China. China caindo mais de 1% hoje, a bolsa já fechou, tá? Então, a China, conforme eu tenho acompanhado, mostrado pra vocês, pelos impactos que tudo que acontece na China pode trazer pro nosso mercado, pro mundo das commodities, a China perdeu um suporte importante, um pouco acima dos, um pouco abaixo dos 3 mil dólares, não, um pouco acima dos 3 mil dólares, tá? E perdeu os 3 mil dólares e o FIBO de 61.8. E agora segue apontando como alvo aqui nos 2,537, tá ok? 2,537 seria o alvo da China. perdendo até o fundo, portanto, de 2016, que foi aquele fundo que a China deixou e que subiu, não só a China, subiu o Brasil, subiu os Estados Unidos, subiu a Alemanha, subiu todas as bolsas do mundo em janeiro de 2016, tá? Então, ficou bem feio o gráfico da China. Obviamente, o Banco Central Popular da China deve intervir, já está intervindo, já está intervindo, para tentar segurar, tá? E ainda tem a guerra aí comercial com o Trump. Vamos lá, isso é o gráfico chinês, Nikkei. Nikkei fez um topo duplo, a gente tinha um canal de alta, aquele mesmo, deixa eu acertar aqui, que vem de 2016, como todas as bolsas, fizemos um topo duplo bem perto da LTA, não conseguimos nos afastar muito da LTA e perdemos a LTA novamente, tá? Eu até poderia ajustar essa LTA para um outro patamar aqui, pegar este fundo, mas aí eu teria uma reta com dois pontos só, que é o suficiente para ter uma reta, mas não é o suficiente para você falar que é a LTA mais visível aqui, a LTA mais visível para mim é essa aqui, onde temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco toques, tá? Então, aqui foi um, foi uma perda de, aqui naquele estresse que as bolsas viveram em fevereiro, a gente perdeu, mas voltamos para dentro da LTA, mas já perdemos de novo, inclusive essa madrugada voltou para debaixo da LTA mesmo, topo duplo, se perder aqui o 21,944, alvo aqui, 20,834, não chega ainda a perder este fundo, este é o fundo aqui que a gente pode falar realmente de um, grande pivô de baixo, uma queda mais forte nas bolsas, na bolsa japonesa, tá? Na região dos 20,350. Vamos dar uma olhada na Alemanha, como é que está? Alemanha também em queda, a Alemanha já perdeu a sua LTA há bastante tempo, a LTA de 2016 também, a mesma LTA de todas as bolsas, já perdeu, fazendo topo, fez topo duplo, tá? E tinha até uma bandeirinha aqui nos 60, alguém que é o Peradax me pediu para dar uma olhada, ó, essa bandeirinha foi perdida, já tivemos outra bandeirinha, inclusive, ó, e temos alvo aí na região dos 12.155, segue caindo a bolsa da Alemanha, a bolsa mais importante da região do euro, tá? e segue caindo. Ok? E essa bandeira, ó, essa bandeira, na verdade, já foi abaixo do fundo anterior, já fez topo duplo, já confirmou topo duplo aqui, então, o alvo desse topo duplo, fica até além da bandeira, eu acho que é mais significativo do que o alvo da bandeira, porque é um alvo de intraday, tá? Então, temos aqui, alvo para o Dax, é o fundo anterior, acabou de gravar aqui, fundo anterior. vocês viram que a deriva também funciona em gráfico, eu acabei de apagar aqui, tinha uma deriva aqui, no Dax, vocês viram que deriva, padrão de reversão, o mercado virou, e agora segue caindo novamente. Ok? Bom, isso é a Alemanha, FTSE também caindo. FTSE a gente teve um teste aqui por baixo da LTA, ok? E aí, fizemos a bandeira, e segue caindo essa bandeira, alvo, desse pivôzinho de baixo, ó. Hoje não tem o jogo às nove, né? Pô, tá tão gostoso operar vendo o jogo. Ó, alvo no FTSE aqui na região dos sete mil e trezentos, tá? Sete mil e trezentos e vinte. Opa, um pouquinho abaixo, tem uma sombrinha aqui, Sete mil e trezentos e oitenta, pronto. Esse seria o alvo do FTSE, a Bolsa de Londres. Ok? Deixa eu ver como é que tá lá o índice. Na minha opinião, nada a se fazer agora, tá? Galera, sexta-feira, a gente fez, aí, quem segurou com a mão mais firme, conseguiu fazer mil pontos em dois trades, tá? Dois trades, mil pontos, galera, é isso que a gente precisa. Não precisa, não necessariamente de mil pontos, mas fazer aí pontos com pouco risco, sem passar calor. Tá? Vamos esperar a nossa hora de entrar de novo hoje. Bom, vamos ver, dólar índex, aqui, caindo 0,22, tá? Ó, ele fez uma deriva ali, junto ao alvo de Fibo, e perdeu a deriva. Então, a expectativa era realmente, de queda no dólar índex, semana passada, na sexta-feira, se confirmou, e hoje sai caindo, a média até já vira, que é a média de 20, tá? e temos também, meio que um topo duplo aqui, se a gente for ignorar essas sombras, um topo duplo. Mas, na verdade, para mim, foi alvo de Fibo, tá mais bonito aqui, essa deriva no alvo de Fibo, sinalizando aí, uma correção no índex, dólar índex, né? E o euro, que tem o maior peso, nas seis moedas da sexta dólar índex, segue, portanto, subindo. Gráfico oposto, fundo duplo, tá? Aqui ficou mais bonito, fundo duplo. Ele ficou meio zoado aqui, o padrão de alargamento aqui dentro, né? Ele chegou a deixar um padrão, que poderia ser dado como nível, se perdesse fundo, não perdeu, perdeu de confirmado, né? Não perdeu. Consolidou em retângulo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de uma hora. Aí dentro do retângulo, chegou a fazer aí esse alargamento, já foi rompido, tá? E agora rompeu o retângulo, com uma bela bandeirinha de alta, galera. Uma bela bandeirinha de alta, que dá pra gente fazer uma projeção aqui, ó. Uma projeção aqui no euro, tá? Dá pra fazer uma projeção no euro, pegando essa bandeira, ó. Alvo aqui na região do 1,1790, tá? 1,1790. Perdão. 1,1790. Tá bom? Mas o taba já vai virando aqui no euro também, já vai ficando verde. Então em linha aí, obviamente, isso é, na verdade não é nem análise interconexão, isso aí é, é obrigatório, né? Não tem como. Se a cesta do dólar index tem o euro com maior peso, não tem como. Se o dólar index cair, o euro não subir, né? Então vai dando sinal aí de alto o euro e de queda o dólar em termos globais, tá? A cesta do dólar index está aqui, ó. É o euro, o iene, libra, franco suíço, dólar canadense, cora sueca. Essas quatro primeiras, euro, iene, libra, e franco suíço, justamente as quatro mais importantes, caindo, caindo, subindo em relação ao dólar, tá? O dólar caindo em relação às quatro. Moedas emergentes, o yuan caindo em relação ao dólar, o dólar caindo em relação à lira turca, tá? Tivemos aí a reeleição do Erdogan esse final de semana, assume com mais poderes, cada vez mais ditatorial, mas de certa maneira, para o mercado isso tira dúvidas, todas as tiras de incerteza ali na Turquia, então, a lira turca se fortalece. É rublo, é dólar caindo em relação ao rublo, tá? Dólar subindo em relação às rúpias indianas, e dólar subindo em relação ao zar, é, é, como é que chama essa moeda? Rende, Rende sul-africano, tá? E dólar subindo em relação ao peso mexicano. Caindo em relação às rúpias da Indonésia, não, dólar, isso, dólar subindo em relação às rúpias da Indonésia, vamos lá, são os mercados emergentes aqui, para vocês terem uma ideia. Para mim, eu foco mais no dólar index, tá? Que é o fluxo realmente do dólar, dólar global. Temos aí os momentos que os mercados emergentes, hora ficam mais fortes, hora mais fracos, mas em termos globais, o que interessa para mim é o dólar index, tá? Vamos lá. Ó, aqui as fangs, depois eu vou fazer um programa separado só das fangs, que são as empresas que puxaram SP nos últimos anos, tá? Principalmente em 2017, 50% alta em 2017 foi as fãs. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix e Google, todas caindo. Depois eu vou ver como é que está elas, como é que elas estão lá fora. É só aproveitar, não é danar a Nasdaq. Ó, a Nasdaq rompeu o topo histórico e vai derivando, vai derivando, mostrando aqui fraqueza nesse momento, tá? não conseguindo se descolar do resto das bolsas americanas, o que é natural. Mas vai derivando. VIX subindo 9%, 9%, tá? Tabajara virou no VIX, tá galera? Tabajara virou no VIX, a média do VIX está subindo e o VIX passa agora, passa hoje, a média de 200, tá? Ok. vamos ver os Yields. Yields americanos, uma possibilidade de bandeirinha. Então, isso sinalizaria uma alta para vir testar esse topo aqui acima dos 3%, os 3%, tá? Que é aquele número que o mercado tem acompanhado há bastante tempo. Inclusive, a gente aqui também acompanhado juntos os Yields. Mas vamos lá, é... Petróleo. Brent caindo 1,57. Brent caindo 1,57. Olha, eu estou começando a achar que isso aqui pode ser uma bandeira de alta, hein? Ele está com dificuldade. Ele perdeu o pivô de baixa, ele amou o pivô de baixa, confirmou, mas não está querendo ir, tá? Isso pode... Eu estava com viés para o petróleo a 67 dólares o barril, com esse movimento de sexta e de hoje. Eu começo a mudar um pouco o viés. Eu começo a acreditar que isso aqui pode ser uma bandeira de alta, hein? Apesar da Renda Opep para mim não ter sido tão impactante assim no seu resultado, em termos de aumento de produção, etc. Que foi o driver da semana passada inteira, a Opep, mais o petróleo agora, ó. Enquanto não perder os 73 dólares o barril, fica em suspenso essa projeção do 67, tá? Isso, Brent, em Londres. Vamos ver o WTI. O WTI deu uma porrada na sexta-feira, ele armou a bandeira, confirmou a bandeira e anulou a bandeira já. Então, ó, suspenso também aqui essa projeção, portanto. Suspenso a projeção lá dos 58 dólares o barril, tá? Opep botou água no chope dos vendidos em petróleo. Crude, inclusive, agora, o futuro subiu de 0,67. Opep, então, acabou com deu um chega pra lá nos vendidos. vamos apagar essa porra. Pronto, tá ali. Bom, de qualquer maneira, estamos testando agora essa LTAzinha por baixo, tá? Vamos ver no final do dia como é que vai se comportar o crude, tá? Mal bem, tá caindo. Tá caindo o Brent e o WTI. Vamos ver se o contrato do crude cai ao longo da sessão de hoje. Minério de ferro. Não. Minério de ferro, ele rompeu a bandeirinha, tá? Pra baixo, com alvo, então, alvo nos 61 dólares a tonelada, só que se perder os 62 dólares a tonelada, fica aberto o espaço pra ir até 52 dólares a tonelada, tá? Minério de ferro, totalmente dependente da China, a cotação, e a China aí, encalacrada aí, com o Trump aí, na trade war, na guerra comercial, bolsa chinesa, conforme a gente viu, perdendo suporte, importantíssimo, com alvo bem, bem feio, alvo pra, pra baixo do fundo de janeiro de 2016, então, isso tudo pode impactar o minério de ferro. Vamos ver como é que tava em janeiro de 2016, o minério de ferro, tava bem barato, né? Tá aqui, ó, janeiro de 2016, minério de ferro na casa dos 36 dólares a tonelada, 36 dólares a tonelada, tá? Então, a China tá apontando o alvo em janeiro de 2016, não que isso vai levar o minério de ferro pra cá, mas pode, tranquilamente, trazer ele aqui pra região dos 52 dólares, esse fundo aqui, tá? Então, cuidado aí com, as estratégias de vale, tá? É importante tá olhando, além do minério de ferro, a bolsa chinesa também, porque eu acho que, o mercado chinês vai, 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 vai aí, o minério de ferro também. Acho que aqui era isso, tá? Aqui no meu trade de envio, era isso que eu tinha pra mostrar hoje, pra mostrar agora de manhã. Ok. Spinning topzinho ali, meio que um spinning topzinho no índice. naquele dia que eu usei o Superdome, olha a diferença, olha a diferença, o dia que eu usei o Superdome, quando eu voltei pro meu modelo de Chart 3, de seguir tendência, ganhei muito mais grana aqui do que aqui, olha só a diferença. Fui aprender a usar o Superdome na quarta, fiquei girando igual o pinão, olha só. E olha aqui na sexta, que beleza. Na sexta, na quinta, na sexta, totalmente diferente. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem aqui de LTA e LTB. Eu tinha feito, deve ter apagado. Profit deve ter perdido. Eu tinha esse canal aqui, e depois eu esse maior aqui. Esse aqui não está legal. deixa eu pegar esse aqui, que é a base do... É, estamos sem um canal claro agora. Talvez até exista esse canal aqui, olha. Aqui, olha só. Salinha de retorno aqui. O canal seria até esse aqui, ó. Tá? Até teríamos esse canal aqui. Aquele diamante que a gente viu juntos aqui. Tá? Acho até seria mais ou menos um... Esse o canalzinho aqui do game, que foi rompido, então, com essa abertura de gap de alta, tá? Ah, olha só. A linha mediana que interessante. Bateu legal. Olha a mediana aqui, que bacana. Confirmando a LTB e a linha de retorno, ó. O centro aqui do canal. Então, beleza. Eu acho que dá para trabalhar com esse canal. Mas, de qualquer maneira, independente se é canal ou não, a gente tinha um triângulo aqui que foi rompido, tá? Tínhamos esse triângulo aqui, ó. Que foi rompido. Tá? Tá? E tá vindo fazer pullback agora nele. Vamos acompanhar. Vamos esperar. A gente tem que entrar naquele cenário claro, 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 óbvio, escancarado na nossa cara. Quando a gente tem dúvida, melhor não entrar. Ah, pelo risco, né? Pelo risco, cacete. Vou ficar botando meu dinheiro no risco. Não achei dinheiro na latrina para ficar queimando pelo risco, jogando fora pelo risco. Tá? Tá interessante esse triângulo, essa figura agora. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui no Valor Pro. De novo, Financial Times comentando que vai restringir investimentos chineses em empresas americanas. Índice de atividade industrial, atividade nacional do Fed Chicago cai. Futuro de Nova York aponta mais uma abertura em baixa contenção comercial nos Estados Unidos. Metais não ferrosos caem em Londres. Café Arábica negociada, 440. Casa das Caldeiras, overdose de BC. Vou ler esse texto depois. Corte Federal dos Estados Unidos encerra a ação coletiva em primeira instância na Petrobras. Petrobras eleva em 0,79 o preço da gasolina. Minério de ferro sobe 0,2% em Kingdow, que é o spot, tá? A DR da Petrobras cai 0,53% no pré-mercado de Nova York. Vale e fica estável. Boletim Focus. Projeção para o dólar sobe para 3,65% no fim do ano. Projeção para o IPCA em 2018 sobe para 4%. A Leigh Davidson informa impacto, estima impacto de 100 milhões de dólares com as novas tarifas da UE. E o Trump também é tarifando os carros europeus. Boletim Focus. Projeção do PIB para 2018 tem a oitava queda consecutiva para 1,55. Treasure Sky em dia negativo para ações. Já viu. Focus, 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 focus. Cenário de mercado, guerra comercial, pressiona. Leilão de linha do BC é destaque. Arroz, milho, trigo, feijão, boi. Não nos interessa. Agenda de empresas, galera. Petrobras e Eletrobras estão em destaque no Congresso essa semana, tá? Então, essa semana, ó, tem votação de projetos que envolvem Eletrobras e Petrobras, tá? Hoje, às 16 horas, a Câmara dos Deputados planeja votar em regime de urgência e projeto de lei que viabiliza a venda das distribuidoras da Eletrobras, tá? Na Petrobras, a Câmara deixou para os próximos dias a apreciação de três destaques do projeto de lei que autoriza a estatal a vender o direito de exploração de até 70% dos campos de seção onerosa do pré-sal na bacia de campos. Isso aí seria... entraria uma grana no caixa do governo e aliviaria a Petrobras. Seria bom para a economia como um todo e seria bom para a Petrobras como um todo, tá? A gente viu essa questão da votação nos dias que houveram a... que estava sendo esperada a votação e aprovação desse projeto de lei Petrobras subindo 6%, 7%. Aí acabava o pregão tinha a votação no dia seguinte caia 6%, 7%. Então vocês podem ver que a importância dessa votação para o preço da Petrobras essa semana, tá? Ficar de olho nisso. Então é isso. Só tinha isso aqui no valor pró para hoje, galera. E aí seguimos juntos. Opa! Seja bem-vindo, Ricardo. Meu Pikachu. Vem cá, Pikachu. Vem cá, amor. Olha aí, seu amigo. Tá dormindo ainda? Uhum. Fiz cara até tarde, conversando. Mas mesmo que tenha um gift, Paulo ou Pedro, eu não opero isso. Então eu prefiro nem olhar. Eu não opero 15 minutos. Segurou na média de 20. A média de 20 tivemos um gap muito pequeno de baixo que já foi fechado logo o primeiro candle. VWAP. Eu poderia dar um tradezinho de compra um pimento dessa máxima que elas são 9,37. 0,37. VWAP e média segurando e para o back no triângulo. Interessante. Interessante. E aí? Stopzinho de 120 pontos. Ou 215, tá? Dependendo da técnica de stop que vocês vão utilizar. Deixa eu ver se vale a pena. Sem volume agora. Pô, Gabriel. Você tem que deixar ele passar um tempo com costela, né? Ele tem que aprender primeiro. Sim, dá para ver. Dá para considerar um canalzinho de alta aqui, ó. Ó, um canalzinho de alta. Até dá para duplicar esse canalzinho de alta para pegar a máxima ali. Quer ver? Vamos fazer isso. Só que aí esse canalzinho de alta acende o alerta e é uma possível bandeira, né? Deixa eu desenhar esse canalzinho aqui. Ó, ficou legal esse canalzinho. Pronto, tá aí o canalzinho, tá? E ele se segura aqui na mediana do canal. Pronto, tá aí o canalzinho, tá? Bom dia, R2, tá? Bom dia, R2. não, linha de retorno não isso aqui é um canal, é uma LTA linha de retorno é lá de cima é lá de cima bom, vou parar aqui a gravação o Unipol é encerrado então pena que eu não consegui jogar no Youtube em tempo real capa próxima vou ver o que houve de errado